Já comeu, Maggie? Se tem uma coisa que a Maggie não brinca, minha filha, é com comida, né, Maggie? Hã? Comeu tudo? Vai tomar água, vai? Nina, demora pra comer. Réli demora um ano pra comer. Ah, Maggie? Maggie cavalona, devora, né? Devorou, hein, Maggie? Não disfarça, Maggie, não disfarça. Porque tu detona, minha filha. Nina também. Nina em segundo lugar. Réli, sempre o último lugar, né, Réli? Ô, moleza pra comer, Réli. Réli, sempre o último lugar. Réli, sempre o último lugar. Réli, sempre o último lugar.